Boa tarde, estamos começando o Radar ao vivo pelo sinal digital da TV para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo e arredores via web ao vivo pelo aplicativo lá na fanpage do Radar no Facebook. E também você pode resgatar o programa, revê-lo ou vê-lo pela primeira vez no canal do YouTube da TV Rio Grande do Sul. No programa de hoje, uma atração especial que faz deste programa um evento praticamente histórico, pois temos aqui no nosso palco o Grupo Pau Brasil, banda formada em 1974, um ano antes de eu nascer, por uma rapaziada que se concentrava lá no bairro Santana, na Escola de Samba Acadêmicos da Urgia, percussores do swing, ritmo que no Rio de Janeiro ficou conhecido como balanço, com caras tipo Jorge Benjori e Bebeto e em São Paulo também é chamado de samba rock. Então a gente curte o som do Pau Brasil e conversa com eles para entender melhor essa história da cultura e da música negra gaúcha brasileira e latino-americana e sideral, como diria o Luiz Wagner. Bora de som com o Pau Brasil. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça, te contar pra todo mundo o que cê tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça. Tá na hora, meu amigo, antes que cê esqueça. Te contar pra todo mundo o que cê tem. Na cabeça tem um chapéu, por cima das águas tem um céu, tem um céu, tem um céu, que é tão bonito. Na cabeça tem um chapéu, por cima das águas tem um céu, tem um céu. Que é tão bonito. Na cabeça tem um chapéu, por cima das águas tem um céu, tem um céu, tem um céu, tem um céu. Sábado, 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 s se reunido para fazer eventos tipo tributo ao Bedeu, ao São Marroque, uma vez por ano tem os tributos. E a gente é uma rapaziada quase sempre. Mas com o nome, na qualidade, na condição de Pau Brasil, eu acho que uns 30 anos, eu acho que mais. Só isso. Então, uma ressalva que estamos fazendo é um resgate das coisas do Pau Brasil, porque, logicamente, não teria como reunir o Pau Brasil novamente com as ausências de Bedeu e Leleco Teres, que não se encontram mais entre a gente. E hoje estão aqui dois elementos, que são o Leco, do pandeiro, e o Nego Luiz, que também toca tomadora, que tiveram compromissos, não tiveram como ensaiar, eles têm outros a fazer, mas a gente resolveu, mesmo assim que eu e sim ainda somos elementos oriundos da banda, resolveu juntar os amigos, o Marcos Lucas parte de uma formação também, numa época do Pau Brasil, e resolveu juntar os amigos e resgatar essas... Porque na realidade o Pau Brasil tem disso também, nem de ser grandes músicos, também era uma história de amizade também da rapaziada, que estava próximo, não só a essa aproximação, pela questão da música, capitaneada pelo grande Bedeu, que ajudava a juntar essa galera toda, mas também pela sua função de se gostar da galera. E falando em Bedeu, que é insuperável, como artista, como swingueiro, hoje estaria fazendo, dia 4 de dezembro, 66 anos. Então, mais um motivo para que toquemos as coisas de Bedeu e as coisas de Pau Brasil. Então, essas reuniões aconteciam na Casa do Si, que, de uma maneira ou outra, era a sede do Acadêmico da Orgeia, que o Acadêmico da Orgeia foi fundado pelos pais do Si. Sem dizer totalmente em família, né? Não, e aí, ali aconteceu... A formação do Pau Brasil foi toda ali, ensaios, tudo acontecia ali. Vamos daria para o pessoal ter uma ideia, se a gente está falando, pô, samba rock, swing, balanço e tal, como se fosse uma coisa isolada, ou como se fosse uma coisa que estivesse vindo de um outro lugar para cá, mas todas essas coisas aconteceram, esses ritmos parecidos apareceram no Brasil, todos ao mesmo tempo. Então, na realidade, assim, não é, tipo, ah, Jorge Boi, será que puxou alguma coisa daqui? Talvez sim, talvez não, mas, tipo, é uma música muito característica nossa aqui mesmo do Grande do Sul, né? É, existe a maneira que é tocado, até o samba aqui é tocado diferente do samba, do tradicional. Agora, com essa globalização, já se toca tudo muito parecido, mas existe a característica nossa, né? Então, esse tipo de coisa, o Pau Brasil, ele levou esse tipo de tocar, que era meio alatinado, a coisa não era muito o samba tradicional, o jeito que o Bedeu tocava o surdo era diferente, existia uma tumbadora na banda, que já dava o sentido latino, então, as batidas, as coisas que o Bedeu criou, e que a gente, ao longo do tempo, foi criando, é que deram o tom dessa maneira de tocar. E ao mesmo tempo, aquela presença do rock, aquela coisa... Sim. Beatles estavam muito em evidência, aquelas dos conjuntos todos que tinham aqui... Porque nós todos viemos também de... Foi o próximo do Fogo. Todos nós viemos de bandas de anos 60, né? O Bedeu e o Leréco Teres eram de uma banda de rock, The Rockers, e eu pertenci a inúmeras bandas de baile, de anos 60, de Jovem Guarda, então, nós temos essa mistura, e sempre tivemos o samba presente, então, não teve como escapar de fazer essa junção, né? Já estava na gente isso. Bom, então a gente mostra um pouco mais desse som, a gente vai seguir conversando. Hoje o espaço é dedicado totalmente a fazer esse som gaúcho, brasileiro, sideral, latino-americano. Luiz Wagner diz que é mais do que do mundo, é a música do universo todo, né? Então, mais um som para nós, por favor. Vamos de grama. Um, dois, um, dois, três, quatro... Grama, grama verde, neste verão, Chuva miúda, não molha o coração, O vento boa leva a minha esperança do ar, Malandertur com o vento, o sul sobe com ela, Meus anseios, na verdade, da maldade e solidão, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, O vento boa leva a minha esperança pro ar, Malandertur com o vento, o sul sobe com ela, Meus anseios, na verdade, da maldade e solidão, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, Andar na chuva, ter sonhos, bom, o sul sobe com ela, Grama, grama verde, neste verão, Chuva miúda, não molha o coração, Grama, grama verde, neste verão, Chuva miúda, não molha o coração, O vento boa leva a minha esperança pro ar, Malandertur com o vento, o sul sobe com ela, Meus anseios, na verdade, da maldade e solidão, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, Andar na chuva, ter sonhos, bons, o sul sobe com ela, E na natureza ter sonhos vou Uh!